Esse é Rafael Brandão Tinoco, de 26 anos. Nessas imagens, ele aparece roubando uma farmácia no setor Coimbra, em Goiânia, no último fim de semana. No vídeo, ele já cometeu o assalto e vai embora tranquilamente junto com um comparsa. Depois do ocorrido, a polícia já estava à procura do homem até que ele foi encontrado e preso após cometer três crimes seguidos. Foram dois roubos e uma tentativa, até parar nas mãos da polícia. O criminoso usava esse revólver calibre .32. No primeiro assalto, ele invadiu uma farmácia, subtraiu o dinheiro do caixa e os pertences das pessoas que lá trabalhavam. Já em um segundo assalto, tentou levar um veículo. Durante o roubo desse veículo, as vítimas reagiram e ele empreendeu fuga. Durante a fuga, já fez novamente o terceiro assalto. Nesse terceiro assalto, ele levou uma bicicleta. O criminoso roubou essa bicicleta na porta de um bar na Avenida Anguera para fugir da vítima do assalto anterior. A gente estava sentado no bar, tomando cerveja, a bicicleta do lado. Ele não chegou e falou nada. Ele pegou a bicicleta e começou a sair. Eu segurei a bicicleta e ele falou, não, não, não. E eu falei, me dá, me dá, lanço a arma. No que lanço a arma, eu soltei a bicicleta e ele seguiu. Depois de cometer o terceiro assalto, Rafael fugiu ao sentido do setor Leste Vila Nova. Mas minutos depois, foi encontrado pela vítima do segundo roubo do carro que ele tentou levar e não conseguiu. O homem atropelou o criminoso. Em seguida, eles entraram em luta corporal. O bandido ainda conseguiu dar um tiro na vítima. O disparo feriu o dono do carro no ombro e parte da cabeça. Mas ele foi levado para o Hugo e passa bem. O assaltante, que ficou bastante machucado após ser atropelado, também foi socorrido e não corre risco. Ele já tinha passagens pela polícia por roubo, lesão corporal e pelo crime de brigar em estádio de futebol, previsto no Estatuto do Torcedor. E agora vai responder por tentativa de latrocínio. E agora vai over o carro.